Bunny Cash, essa aqui realmente paga? Tem pro aljamento? Como funciona esse Biativo, pessoal? Nesse vídeo vai ser o vídeo mais complexo no YouTube, onde eu explico do começo ao fim tudo sobre esse Biativo aqui. Por isso que é muito importante assistir do começo e não pular ele, tá? Tem muita informação que eu falo pra vocês durante esse vídeo. Antes de mais nada, só peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações, clicando todas. Isso é muito importante pra mim e pro cima do canal e me ajuda, pessoal, me ajuda mesmo, tá? Fala no Biativo de hoje, é o Bunny Cash, ganhe e jogue. Tem acesso antecipado e essa empresa tem 4 obrigativos, inclusive até um que ele é um obligativo pago de clima, tá? Também interessante. Bom, tem mais de 500 mil downloads e não tem como ver avaliações e nem estrelinhas, que é um ponto negativo do obligativo. Porém, isso não quer dizer que o obligativo não paga. Inclusive, eu vou estar mostrando pra vocês até um aprovamento que eu consegui receber do obligativo, tá? Já dando um spoiler durante esse vídeo. Bom, vamos entrar aqui no obligativo. Essa aqui, pessoal, é a parte inicial do obligativo, tá? Onde a gente vai estar ganhando dinheiro e vai estar utilizando o obligativo. A parte principal chama-se Habit, que é, no caso, o nome do bonequinho aqui, do coelho, né? Que significa coelho em inglês. Aqui tem diversas formas de você estar ganhando dinheiro. E como que o obligativo, ele ganha dinheiro? Através de anúncios. O obligativo, pessoal, ele tá cheio de anúncios, tá? Isso é normal. Clicando aqui em Hot, por exemplo, você espera uns 5 a 10 segundos que vai aparecer um anúncio. Ó, apareceu aqui um anúncio da AliExpress e ele ganha dinheiro dessa forma. Ele consegue pagar os usuários, tá? Você vai estar jogando jogos como, por exemplo, esse Super Tournament Rush. Você vai lá, utiliza o obligativo, no caso, esse joguinho. E vai estar aparecendo anúncios nesse meio do jogo, tá? E dessa forma, com o obligativo, ele também consegue ganhar dinheiro. As opções de Hot, Win, que também apareceu outro anúncio aqui agora, agora do clube social. Temos também a parte do game também. E a parte de Hot, Win e Game são a mesma coisa, pessoal. O que muda é os testes, que são terefinhas que você pode estar realizando. Por exemplo, eu consegui fazer terefinhas aqui, ó, de um minuto. Aí você vem cá, clica em receber. E nesse caso, você vai estar assistindo um anúncio. Como eu disse pra vocês, o obligativo, ele é cheio de anúncios. E essa é a forma que ele consegue estar ganhando algum dinheiro. E possivelmente pagando os usuários. Bom, a parte principal é quando você entra no obligativo. Logo de cara, pessoal, você já pode estar sacando 5 centavos na sua conta, tá? Tô mostrando pra vocês aqui, no caso, um print, uma foto que eu tirei. Porque o obligativo, ele não consegue, ele não deixa eu mostrar pra gente, tá? Porém, aqui, ó, temos opções de saque de 5 centavos. Que é com apenas 10 moedinhas do jogo. E também tem opções aqui, ó, de 50 reais e também de 100 reais. Como que funciona esse jogo aqui, pessoal? Se me perguntam, Eduardo, você vai receber os 5 centavos aqui? Sim, pessoal, olha isso aqui, ó. Eu recebi realmente na minha conta, acabei de receber, tinha baixo o obligativo do Bunny Cash, tá? Quarta-feira aqui e tudo mais. E o nome do obligativo, e realmente eu recebi. Recebi 5 centavos de reais, tá? Então, realmente, tá funcionando muito bem, tá? Inclusive, quem quiser baixar por algumas circunstâncias, eu vou deixar o link na descrição pra você baixar. Vai ser um videozinho que vai aparecer no Kawaii, e depois de 5 segundos aparece o link na tela, tá? Então é bem simplesinho, pessoal. E como funciona pra você baixar? Caso você queira, pessoal, vou deixar no primeiro comentário fixado, e na descrição também, você vai aparecer esse videozinho aqui meu, tá? Aqui no Kawaii, você vai estar clicando aqui nele. E vai estar instalar no obligativo, que é o Bunny Cash, caso você queira, tá? Então, assim, o obligativo, ele realmente está pagando usuários, como ele me pagou os 5 centavos. Agora, Eduardo, você me pergunta, os 50 reais e os 100 reais, você vai ser pago? Pessoal, a grande verdade é que 50 reais você pode ter se receber, porém, somente na primeira semana. Depois, o obligativo, ele não paga usuários mais. Ele paga alguns usuários por chamar outras pessoas, porém, depois ele não paga mais ninguém, tá? Porém, existem aplicativos que realmente pagam de verdade, como esse aqui, por exemplo, dessa empresa, que é o Wiltzel Tecnológico Canadá, que eu estou recebendo todos os dias na minha conta, pessoal. Basicamente, é bem simples, tá? No segundo comentário fixado, e na descrição também, você vai olhar lá e vai instalar aqui, por exemplo, o Kawaii, aplicativo pagando Pix, aplicativo pagando R$1,25 por convite, o X-Word, então, são vários aplicativos aqui que você vai estar baixando e vai estar ganhando dinheiro, tá? Todos estão na descrição desse vídeo para você estar ganhando, pessoal. E voltando aqui no Bunny Cash, pessoal, o obligativo, ele é realmente bem interessante, tá? Pode ser um obligativo que você pode estar ganhando um pouquinho de dinheiro, se você dedicar bastante, você pode estar aí conseguindo ganhar uns 50 reais, porém, vai demorar um pouco, tá? Não vai ser rápido e também tem a chance de você não receber. Os 5 centavos, como eu falei para vocês, eu realmente recebi na minha conta e eu recebi hoje, pessoal, ó, a dia 30, dia 10, né? De 30 do 10 às 14 e 13 da Bunny Cash, que é essa empresa. Então, realmente, está pagando os usuários e o link para você baixar, se caso de querer ganhar 5 centavos, está na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos lá e baixe o obligativo.